Todos, Leandro, hoje é o dia de Davi, agradecemos a Deus pelas oportunidades, viu meu filho, teu filho tá bem com saúde e tamo aqui só glorificando a Jesus pela saúde dele e o dia dele de todos nós, beijo Pra coisas sérias, se você, coisas boas, Madinha vai louvar, violino na arpa O SENHOR DA ARPA Vamos cantar É o sentido da gente louvar aqui o hino quatrocentos da nossa arpa cristã Louvado seja o nome do céu Aumentando, tentando fogo Passando o iniciado, escutando o coração Davi Davi Fica quietinho, meu amor Nós chegaremos Aonde Nós nem imagina Que vai Chegar Louvado seja o nome do SENHOR Jesus, né Nessa tarde estamos aqui para assim fazer a vontade do SENHOR A vontade de Deus Assim como ele falou Aleluia para os seus discípulos Irte a todo mundo E pregai o evangelho Então Deus, ele já mandou Viu? Ele já falou Aleluia, irmã Vera E de A todo mundo A todo lugar que você chegar Que você puder de falar Jesus, ele vê o mundo Morreu por mim Por você Aleluia Mas ele morreu Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Aleluia Muitos que andaram com ele Ele estava sempre dizendo Eu vou morrer Aleluia Mas ao terceiro dia Eu vou ressuscitar Ele ressuscitou Apareceu Apareceu Aleluia Para muitas pessoas Para provar Que ele ressuscitou E hoje ele está vivo Aleluia E da mesma forma que ele subiu Ele vai descer Louvado seja o nome do SENHOR Para buscar a tua igreja Para buscar o teu povo deste mundo Porque estamos aqui nesse mundo Mas não pertencemos a esse mundo Nós não somos daqui Estamos aqui apenas de passagem O nosso mundo É lá no CÉU Aleluia Com Jesus de Nazaré Assim como ele deixou o seu conforto no CÉU Por mim e por você Olha só Para sofrer por nós Aleluia Pessoas que muitas vezes não mereciam o seu amor Aleluia Glória a Deus Ele vem através do ventre de uma mulher Louvado seja o nome do SENHOR Aleluia Gerado pelo Espírito Santo Jesus ele não foi gerado Aleluia Glória a Deus Aleluia Através ao mar Ele foi uma surião defácia Aleluia de uma relação Aleluia de uma relação Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus Deus ele não chegou em Maria Para dizer assim Aleluia 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 Eu quero pedir se você pode ter Aleluia O homem que vai Aleluia salvar o mundo do pecado Ele Com o que as pessoas As pessoas vão dizer Irmã Vera Mas não estão preocupados com o que o SENHOR acha de mim e de você Você está entendendo irmão? Muitas pessoas Ele olha para a aparência Mas o SENHOR Jesus ele não olha como o homem vê Mas é verdade Imagina se o SENHOR olhasse como o homem vê O que seria de nós? Meu Deus Porque o homem só sabe enxergar os defeitos Quando o SENHOR fala homem Ele fala homem em sentido homem e mulher Ele só sabe enxergar as nossas falhas Mas o SENHOR enxerga aleluia Ele enxerga o nosso defeito Aleluia E Ele vai fazer de tudo Vai nos convencer pelo Espírito Santo A nós nos consertar Ele não vai já dizer para você Eu não quero saber de você Ah, você não tem direito Com a mesma oportunidade que é o último dia Aleluia O teu irmão também merece a oportunidade Então vamos aproveitar essa oportunidade Aleluia Oh, glória a Deus Aleluia Vamos aproveitar hoje Porque o amanhã pode ser tarde demais Né? Para concretizar esta mensagem Aleluia Que louvando seja o nome do SENHOR É uma pessoa que disse assim para mim, né? E eu guardei essa mensagem na minha mente Viu? Tem pessoas que eles estão perdendo o ensinamento Mas estão ensinando errado para eles Então muitas vezes Então muitas vezes nós não podemos também querer julgar essas pessoas Porque eles não tem entendimento Lógico que tem pessoas que já tem entendimento Mas tem pessoas que não tem Aleluia Falaram para eles assim Olha só Aleluia Se Maria Se Maria não tivesse Jesus Se Maria não tivesse Jesus Jesus não teria vindo ao mundo Então nós temos que adorá-la Meu Deus do céu Olha se minha mente Mas lembrando que Maria teve Jesus Porque Deus Aleluia Através do Espírito Santo Vai gerar do filho Jesus no seu ventre Jesus ele não foi gerado por um casamento Jesus ele não foi gerado por uma relação Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo Porque ele é santo Para se não contaminar Tanto que Maria com seu esposo Só teve relação com seu marido Depois que ela teve o menino Jesus Aleluia Então não tem muita gente Aleluia A santo Maria que tem que ser adorada Mas a nossa adoração gente Se fosse para Maria Que assim Aleluia Morrer na cruz ela não ia aguentar Porque Maria Ela foi gerada de uma relação Ela não ia suportar O que Jesus suportou por mim e por você Mesmo Maria com o filho De Deus no vento ela foi perseguida Tinha horas que eles tinham que mudar de cidade Aí chegava um tempo que Deus falou que agora falta Deus poderia falar Vem se fica ai que eu rodei de anjos Aleluia E ninguém vai mexer com vocês A rabassuio defácia Mas Aleluia Aleluia Jesus estava vindo ao mundo E ele veio como carne Mas era puro Santo Assim como continua até hoje Então a minha adoração A sua adoração é para ele Aleluia Ele deixou o seu conforto Jesus Aleluia Aleluia Ele já existia antes do verbo ser criado Louvado seja o nome do Senhor Jesus Ele já existia do céu Ele apenas chegou No dia antes do Pai Ali no céu E falou Pai Já que o Senhor está olhando para a terra E o Senhor está vendo que ninguém vai ser capaz de morrer Aleluia por aquelas pessoas que estão lá no mundo Por amor aquelas pessoas Eu vou Meu Pai Imagina O único filho Que estava do lado do Pai Pedi para vir morrar por mim Por você Ele foi perseguido também Assim como o Aja e você é perseguido Ele suportou E voltando lá Se fosse para Maria ter morrido na cruz por mim E por você eu não ia conseguir gente Porque não foi fácil para Jesus Porque quando ele partiu Ele foi embora Novamente para o céu Aleluia Ele diz Viva o ânimo Porque eu venci o mundo Aleluia E você também vencerá Então quando estiver voltando força Para Deus me dar força Segura na minha mão Senhor Aleluia Maria Maria foi agraciada por ter o menino Jesus Mas a nossa adoração é por aquele que morreu na cruz Aleluia Aleluia por aquele que carregou aquela cruz pesada Vocês estão pensando que foi só aquela cruz que ele carregou no ombro? A cruz da perseguição Jesus foi chamada dele de demônio, sabia? Chamaram Jesus de demônio Esse homem fala pela boca não sei de quem Bezabu Aleluia E hoje muitas vezes a gente que prende a palavra de Deus Às vezes tem pessoas Aleluia ali no teu próprio ministério Na tua família Porque a palavra de Deus são os teus próprios inimigos É no meio da tua família Já está escrito Por qualquer coisinha eu vou parar e eu vou desistir Mas o Senhor ele não desistiu por mim e por você Aleluia Quando ele estava na cruz ele falou Era tanto o sofrimento dele Gente, olha como o ser humano Olha como o ser humano é ruim E ele falou Deus Pai Passe de mim esse cálice Pai Passe de mim esse cálice Pai Passe de mim esse cálice Então gente A nossa adoração é pra ele A nossa adoração é pra ele Oh Aleluia Glória a Deus Ele é digno de toda honra e toda glória Ele que está aqui nesta tarde Nós não podemos ver mas nós podemos sentir a presença dele E pra confirmar esta palavra estarei deixando a palavra aqui Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Toca aqui ó Toca aqui ó Toca aqui ó Aleluia Jesus Louvado e agradecido é o nome do Senhor Ele é digno de toda honra e toda glória Aleluia Para confirmar essa palavra, gente Eu vou estar lendo aqui Aleluia em Lucas, capítulo 1, verso 26 Aleluia Você que não entendeu, me acompanha aí Que diz assim, ó E no sexto mês foi o anjo Gabriel Aleluia Enviado por Deus a uma cidade na Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem, olha só A uma virgem Desposada como homem Cujo nome era José E na casa de Davi E o nome da virgem era Maria Aleluia Aleluia E vendo ela Turbou-se muito com aquelas palavras Pois considerava Que saudação seria esta Imagina, o anjo apareceu para ela Ela falou, o que é que o Senhor me quer? Disse-lhe então o anjo Maria Não temas Porque achaste graça diante de Deus Eu E eis que em teu ventre Conceberais E darais à luz um filho E pôr-lhe-á o nome Jesus Este será grande E será chamado filho de Altíssimo E o Senhor Deus te dará o trono de Davi, seu pai E reinará eternamente na casa de Jacó E o seu reino não terá fim E disse Maria O anjo Como se fará isto? Visto que não conheço homem algum Está vendo aqui gente? Que ela não conhecia ainda Ela estava apenas noiva Ela era uma mulher virgem Só Deus para fazer uma mulher virgem Gerar um filho dentro do ventre Só Deus gente Analisa a prova que Jesus está gerando pelo Espírito Santo E respondendo o anjo Disse-lhe Deus será sobre ti O Espírito Santo E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso também o Santo que a ti há de nascer O Santo Olha só O Santo Será chamado filho de Deus Ele estava do lado do pai E ele foi enxerado através do Espírito Santo E eis que também Isabel tua prima concebeu um filho Em sua velhice E este sexto mês Para aquela que era chamada estéreo Porque para Deus Nada é impossível Está entendendo irmão Vera? Para Deus Nada é impossível Como é que pode né? Uma mulher virgem Gerar um filho dentro da barriga Sem ter relação Ela foi agraciada Entre as mulheres Ela foi escolhida Para gerar o filho santo Aquele que estava no céu No seu cantinho sossegado Porque se Jesus não tivesse vindo ao mundo Satanás Ele fazia o que ele queria Ele pegava as pessoas que morriam Até as pessoas crentes E levava na hora que ele queria Para o inferno Tanto que quando Jesus ressuscitou Essas pessoas ressuscitou Só via pessoas indo para o lado das suas casas Porque Satanás ele pegava Matava E levava para o inferno Então por isso que Jesus só precisa E o mundo Para ele pegar a chave do inferno Alaba canta a voz E o Satanás hoje ele não tem o poder Aleluia Hoje o poder está na mão de Jesus Ele tem o poder Ele tem o poder ali de levar a sua alma O inferno ou para o céu Mas como assim por exemplo Se você confessar que Jesus Cristo Vem ao mundo morrer por mim e por você O céu está garantido para você Deus ele quer ver a tua fé Para a bata de Páscoa Só tem aqui estaria passando Para a nossa missionária irmã Vera Ver se ela vai falar alguma coisa E depois ver o evangelista em Manoel A Mãe da Jesus Deus já foi maravilhoso Glória a Deus Quem conhece a gente A gente sabe como falar de Deus A gente precisa atender A gente precisa atender A gente precisa atender As pessoas assim de Deus Pessoas que é usada Pessoas que lêem, creem, acreditam E transmitem para você É assim que a gente faz Agradecemos a oportunidade Que está hoje na fazenda dela Recebendo palavras maravilhosas Estão positivas do Senhor Jesus Porque ela é uma missionária sábia Do Senhor Jesus Ela sabe, ela entende Ela tem visão de Deus Por isso mesmo Que a gente tem mais que ouvir Ler, seguir e acreditar No nosso Deus Porque eu sou Ele salvo Só Ele pode curar Levantar Fazer como nós Acreditar que Ele é Deus Né? Porque só você dizer Ô meu Deus Me ajude Deus ajuda Meu amigo Irmão Você acredita nele Que Ele é um Deus Que Ele é um Deus vivo Quando você está no abismo Não se achame Ele Quando você está no abismo Não Porque Ele é de todas as horas E todos os dias da sua vida Eu posso ser falha Mas no momento que eu levanto Que eu boto o pé no chão Eu digo obrigado meu Deus Está aqui na Tua presença Me perdoa minhas falhas E me dá sabedoria Para que eu possa Te servir Tá? Obrigado Senhor Só tenho a agradecer Essa palavra linda Maravilhosa Que Deus abençoe Todos nós aqui Meu filho da vida Aniversariando hoje Completando sete anos de vida E eu estou grata Ao Senhor meu Deus Ele está aqui na minha vida Me conduzindo até aqui Nessa casa Nesse lugar maravilhoso Para glorificar o nome dele Obrigado Deus Minhas irmãs e meus irmãos Todos que são evangélicos Aonde vocês estiverem Eu estou aqui Glorificando o nome de Deus E orando por todos vocês Quero que vocês abençoem Nossas vidas Pedindo a Deus Que ele abençoe E meu marido Que vai fazer uma cirurgia amanhã Eu peço A todos os irmãos E as irmãs da igreja E a toda a minha família Que serve a Deus Que ore por ele Para que tudo corra bem Em nome do Senhor Jesus Obrigado E Deus abençoe a todos Obrigado pelas palavras de vocês Eu não sou evangelho Mas eu gosto de acompanhar Os cursos de Que fala em Deus Que falar em Deus é maravilhoso Que Deus é especial na minha vida E na vida de cada um de vocês Eu não sou evangelho Mas adoro A palavra de Deus Certo? Hoje eu vim aqui Na fazenda de meu amigo Manuel E de minha amiga Mariluz E fomos bem recebidos por ela Por ela e os filhos dela E todos da família E por ele também Certo? Agradeço a Deus Por essa oportunidade Que Deus dá a gente Para a gente Compartilhar um dia maravilhoso Como esse Na casa dele Certo? Que Deus Tenha eles Por muitos e muitos anos Na terra Junto com a gente Para que a gente Sempre Comemore esses dias Junto Que é muito especial Muito obrigado Meu amigo Manuel Minha amiga Mariluz Aos seus filhos Muito obrigado Muito obrigado A Cícero Que veio com a gente Muito obrigado A mim Que fez o bolo de Davi Muito obrigado De coração O bolo estava bem gostoso Um abraço Para todos vocês E que Deus Esteja no controle E na companhia De todos vocês Hoje e sempre Cada dia Cada minuto Da vida de vocês O Senhor Jesus Cristo Esteja de lado Abençoando E protegendo Livrando de tudo Que seja mal Do mal Do gordo Da inveja E do tristes Que pensem Em derramar O sangue humano Que Deus esteja Sempre ao lado De vocês Livrando dessas pessoas Dessas pragas Peçanetas Tá certo Deus abençoe Uma boa tarde Que Deus Proteja nós todos Um abraço Para todos Ele fala Que não é crente Mas só ele Participar Do culto Dessa Que ele Já se torna Não crente Não Provado Seja Deus Que Deus Venha nos abençoar É uma Tarde maravilhosa Uma tarde Com paz Uma tarde Com harmonia Não é não A ligue do crente É isso aí É tá sim Comemorando O aniversário Meu afirado Ali De Davi É E a A alegria do crente É ter paz Ter paz no coração Ter harmonia Não desejar Amar ao próximo Amar Ao próximo Como a si mesmo Né irmão É difícil É né meus amados Mas nós temos Que fazer isso Para que nós Venha dar Nossa coroa eterna Nós temos que amar A Bíblia fala Louvado seja Deus Que o primeiro amor Se você não existe O primeiro amor Não adianta você Nem falar de Deus Porque nós temos Que ter O primeiro amor Ao próximo Ao próximo O inimigo Ao malfasejo Ao ladrão Ao chupador Ao matador Nós temos que amar Nós temos que amar Que a Bíblia fala Que tem mundo homem É Jesus Cristo de Nazaré Não é eu Não é você Que muda a vida Do homem e da mulher Mas sim Jesus ele veio Para libertar Todos aqueles Estão oprimidos Todos aqueles Estão no pecado Todos aqueles Estão fazendo mal Jesus Cristo Ele veio Para libertar Ele veio Dar a graça dele Para mim E para você Nessa tarde Amém meus amados E é assim A alegria do crente É essa aí É tomar o refrigerante É comer uma carne assada É comer um bolo E é assim meus amados Que Deus venha Não conceder Glória a Deus O dia Dessa tarde Que muitas das vezes Ele pensa que é nós Que planejamos Mas não é Deus Deus é que planeja tudo É Jesus Cristo de Nazaré É irmão Diabo vem para matar Roubar e destruir Jesus vem da vida E vira com mudança Glória a Deus Glória a Deus Vamos mandar um peão De cantar um louvor Sabe cantar um louvor Canta um louvor aqui Em nome de Jesus Isso aí Aleluia 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 Sobre a tua graça A tua glória Que a tua misericórdia Vem cantar Sobre a nossa filha Pai querido Amado Aleluia 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 A Deus, eu farei ontem de ti para eles, Senhor, para que eles venham buscar, para que eles venham voltar para a tua casa, que só o Senhor liberta e leva para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e do Senhor, 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 e do Senhor. Eu vou contar com você também, meu amigo. Não, eu não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor! Tenho uma palavra pra você Não tens a mim Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Aleluia! Aleluia! Esses dias Deus te viu chorar O mar escondido Você faz o seu rio Eu só ouvi o seu rio Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando um consumo Pra sua alma Vai passar Eu sei que essa luz O céu logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Vai passar! Oh! Aleluia! 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 Em nome de Jesus, então, amém, né? É, irmão, Deus abençoe, a irmã também está afastada, né? Não quer voltar hoje, irmão? Ainda não? Não é tempo? Tá bom, então. Bem, o Vá de Seja, Deus. É, irmão, a gente não pode forçar, meus irmãos. Tem muito pastor que quer forçar, mas não é... A Bíblia fala, meus irmãos, irmão, em crise de asfara, há o tempo de plantar, há o tempo de viver. Há o... Muitas das vezes eu quero que você se lembrete. Mas Deus, Ele falou assim, não é do meu tempo e do seu tempo, mas sim, é do dele, é do dele. É o tempo de Deus. Muitas das vezes, Ele cuida eu de você na Babilônia. Ele cuida da gente. Não vai dizer Deus. É louco. Então é assim. Há o quanto o cara está dando a fé. Ele deu para nós dois. Ó, esse aí é o meu dele, e esse aqui é meu. É porque eu, minha cor, eu prefiro ir azul. Ó, esse aí é o outro. Vamos orar pelo aniversariante, né? É sim. Hoje ele fez aniversário. Fica aqui, meu irmão. Vai lá, Davi, fica lá. Vai orar por ele. Hoje ele está fazendo sete aninhos. Eu já gosto de criança, né? É algo que eu não sei de mim. E, pela amizade, ele se gratiza mais o amor. É o meu Deus. É o meu Deus. Vamos orar. É o meu Deus. Agora, amanhã. É o meu Deus. É o meu Deus. Pai amado, Pai querido, Pai Santo, eu entrego essa criança, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Ó, Senhor Jesus querido, voar, Pai querido, amado Davi, tome em tuas mãos, Senhor. Cura das crianças, Espírito Santo. Que ele possa crescer. Não vai deixar o mal alcançar sobre essas crianças, sobre as nossas vidas, ó, Pai, dar livramento. E estaria o meu irmão de Assis, Senhor Jesus querido, e se encontra ali naquele hospital na Garras, amanhã. Ó, Deus, Senhor, creio que o Pai querido, amado, que quando Deus está no negócio, jamais o diabo vai impedir. Ó, Deus, vem que aquela cirurgia não vai, não é, não dá, Deus, já está certo, Senhor Jesus. Já está tudo migrado. Já está tudo cicatrizado. Ó, Deus, o Senhor, já, O homem e o Espírito Santo de Deus Toma ele, tu és nosso Senhor Em nome do Pai do Senhor E muito obrigada, meu Deus, por esse culto maravilhoso Jesus, recebe-se Amém Amém Estou bem encerrado Jesus, que é uma prazer Se inscreva aí no canal E deixe nos comentários se vocês gostarem de estar no culto como esse Eita glória E que a palavra de Deus vem pregada aí E é só vitória E é só vitória